Padre, esta semana agora é dia 12, dia de Nossa Senhora de Aparecida. Eu gostaria que o Senhor nos falasse como será a programação das celebrações de Nossa Senhora de Aparecida. Eu gostaria que o Senhor nos falasse um pouquinho também sobre esta santa. Nossa paróquia está celebrando a novena, desde o dia 3 até o dia 11, dos dias 19 horas aqui na Igreja Matriz. E vamos ter no dia 12, no dia de Nossa Senhora de Aparecida, três missas aqui na Igreja Matriz. Para reunirmos toda a comunidade, toda a paróquia, para celebrar em louvor a Virgem Santíssima, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. No dia 12 nós teremos a missa 9 horas da manhã, depois às 4 e meia da tarde e às 7 da noite. Onde nós vamos nos reunir para celebrar essa solenidade. A festa de Nossa Senhora Aparecida é uma das festas mais populares no Brasil, devido à devoção ser geral no Brasil inteiro. Onde foi declarado Nossa Senhora Aparecida como Rainha do Brasil. Isso lá já há quase 100 anos, quando ela foi proclamada pelo Papa como Rainha Oficial do Brasil. Onde todo o povo brasileiro, todo o povo católico busca a proteção da Virgem Santíssima, a intercessão junto a Deus. Por isso convidamos a todos a vir participar conosco, a celebrar conosco esse dia especial de Nossa Senhora. A gente lembra que Nossa Senhora Aparecida é a mesma Nossa Senhora, só com o título de Aparecida. Aparecida porque apareceu, ela foi resgatada do Rio Paraíba, lá na região onde ficou conhecida como Aparecida do Norte. Por isso Nossa Senhora Aparecida. Então, a gente lembra que a gente pode se chamar de